É uma trilogia que é baseada em duas histórias que acontecem ao mesmo tempo. Uma acontece numa África ancestral e a outra acontece numa São Paulo no meio do jornalismo, mais ou menos no ano de 2001. E esses dois mundos convergem, se tocam e se influenciam ao longo desses três livros. O primeiro chama O Livro do Silêncio, que a gente está lançando hoje. Acho que a história também é fascinante, né? Sobre a cultura, os mitos que cercam os orixás, são questões, são crenças, são valores que permeiam diversas culturas, principalmente a brasileira, os vários rituais africanos. Então eu estou muito curioso para ler e acho que deve, com certeza, ser um conteúdo bem interessante. Eu me lembro que o PJ, há muitos anos atrás, ele estava fazendo um curso de pintura e ele pintava quadros de orixá. E eu falava assim, o que é que um carioca que mora em São Paulo está pintando sobre orixá? Eu, como baiano, falei assim, pô, é muita folga, né? Mas ele tinha uma interpretação completamente diferente desde aquela época. Mas o PJ é isso, ele tem essa capacidade de estar se reinventando e, principalmente, desse olhar dele, de ver uma coisa e trazer à tona uma questão diferente do olhar que nós temos em comum. É muito legal a gente ver o publicitário assumindo novos desafios e eu acho que, na verdade, isso vai retroalimentar ele para ser um publicitário ainda melhor e eu acho que para o mercado literário brasileiro e mundial também é um frescor, é um jeito novo de olhar para a literatura. Para mim é uma honra estar fazendo a capa do livro do PJ. Ele mandou para mim o livro antes, fiz junto com o Rafael Gil, que é um diretor de arte que trabalha comigo na África. E a gente leu os capítulos principais do livro, o livro não estava todo fechado e esse era o ponto máximo do livro. É o momento do auge do livro, o ápice do livro. A gente pegou o ápice do livro e transformou na capa. Além de ter sido uma capa moderna, é uma capa impactante, que você olha de longe e fala, Puxa, eu quero ver o que está escrito aqui dentro, sabe? Eu acho que toda atividade que você consegue fazer fora do trabalho ajuda a oxigenar o que você faz no dia a dia da agência. Então o PJ fez um livro e eu tenho certeza que isso fez ele se alimentar de outras fontes que os publicitários não estão acostumados para escrever o livro. E eu tenho certeza que isso vai ser útil na hora que ele for criar as campanhas para os clientes deles em São Francisco. Eu acho que a coisa legal do livro é que é um outro formato de conteúdo. É um cara nem um contador de histórias, no fim das contas, usando os diferentes meios. O PJ não é publicitário e o PJ não é da internet. O PJ é um artista, né? O PJ escreve, o PJ pinta, desenha. Ele realmente é uma pessoa, ele tem uma sensibilidade um pouquinho no ponto fora da curva. O que eu acho que é legal da experiência que ele tem de vir desse mercado é que ele soube pegar esse produto criativo dele, o livro que ele estava fazendo, fazia acho que 12 anos que ele está com esse livro pronto, tentando transformar em alguma coisa e realmente transformar em alguma coisa. Conheço muita gente de Hollywood, quando eu contei que estava para lançar o livro, eles me perguntaram, mas e aí, o que você pretende fazer o filme? Eu falei, um dia sim. Ele falou, deixa eu dar uma lida, eu mandei uma lida, eles me ligaram três dias depois, quero comprar os direitos agora, antes de você lançar. Eu falei, tem certeza? Tem, então tá bom. Ah, eu acho que é admirável. Porque pode, isso pode se desdobrar e catapultar esse trabalho, essa empresa e essa pessoa de uma maneira extraordinária. O PJ não tem limites, o trabalho, a criação dele, o talento dele é enorme e ele está com esse talento todo no centro do mundo que é São Francisco hoje. Então, é a fome com a vontade de comer. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei? Um dia, Orumila, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem, os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta.